Olá, bom dia. Hoje vamos falar de visitas. E antes de começarmos a falar de visitas, lembram-se, sei se conhecem aquela anodota do Bispo, que foi visitar um seminário e depois da visita estava a seguir, o rei todo lhe diz, olha, seu Bispo, temos aqui um seminarista muito bom ao piano, quero ouvir uma música tocada por ele e o Bispo disse que sim. E o vosso seminarista começou a tocar piano da performance. O reitor, muito orgulhoso, vira-se para o Bispo, então o que é que acha? E o Bispo diz ao reitor, doutor, nunca a caridade cristã foi tão bem mostrada como aqui no seminário. A mão esquerda nunca sabia o que é que a mão direita fazia. E isto é engraçado porque nos governos funcionários da madeira nunca a mão esquerda sabe o que faz a mão direita, ou antes pelo contrário. Ninguém sabe o que é andar ali a fazer, uns e outros. Acho que estamos na semana das visitas, Miguel Albuquerque, acho que citou, está a visitar empresas de informática e outras coisas mais. Calado está a visitar, isto já na pré-campanha para a sua pré-candidatura, a Câmara do Sol Funchal está a visitar outras tantas empresas, o Homem das Pescas vai pescando também algumas visitas e no meio destas visitas todas ninguém visita o bom senso. Este é um desgoverno sem bom senso. Visita muita coisa, mas bom senso nada. Visita demasiado bem a ignorância, eles ignoram muita coisa. Mas, volto a repetir, bom senso nada. E já agora, o que é engraçado e o que é curioso é que Calado e Miguel Albuquerque estão a começar a visitar piscinas, clubes náuticos, enfim, eles devem já estar a preparar a visita para o fundo que vai ser nas lições da Pá Câmara do Sol de Mochel, presumo eu. É que vaga após vaga, a vaga não existe, existem-se apenas umas vaguinhas promovidas pelo JM Madeira, com aquelas sondagens mais ou menos pífias, mas aquela vaga de fundo, toda a gente dizer é, vamos, 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 calado, 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 nada, nada, nada. Portanto, como não há nada, o Calado predispõe-se a pensar que pode ir à Câmara, depois daqui a bocado vai ser convidado com morros e refazes tambores a candidatar-se à Câmara do Sol de Mochel, depois a criar-se mais uma vaga de fundo, vão-se pôr uns grunhos a tocar umas violas e uns, e umas, e falar muito sobre o excelente, a excelência do candidato que é calado na Câmara do Sol de Mochel, então vou falar daqueles grunhos que falam muito nos jornais, escrevem muito nos jornais e nas as rádios ligadas ao regime, possivelmente alguns, algumas pessoas que, calado como governante, calado como governante, deu trabalho, é lá talvez um João Pedro Marques, ou João Paulo Marques, os Marques de Companhia Limitada, os delegados de costume do regime, enfim, um natural, isto de facto, isto é by the book, como disse no outro dia, é by the book, by the manual, obviamente by the boss, and, sobretudo by the money, e o money na Madeira ainda conta alguma coisa. Os próximos é o que é. E pronto, estamos numa semana de visitas, nunca há algum senso, mas visitas, o que quer que seja, mais que não seja, para passarmos duas, três ou quatro ou cinco vezes na RTP Madeira, nos jornais. Portanto, o Mineral Albuquerque, no outro dia foi visitar uma empresa de informática e, de lá, a RTP Madeira fez três peças sobre Albuquerque, com Albuquerque, para Albuquerque, inclusive Albuquerque, tudo e Albuquerque, enfim, o normal, o normal. Tal como é normal, mais uma vez, o Dr. Pedro Ramos, naquela secretaria que ele diz que é de saúde, mas eu, que é uma palavra nova, digo que é de terror, terror na saúde. Ele dava um bom filme para o caso, terror na saúde. Um tipo que quisesse fazer um filme sobre terror na saúde, nem sequer precisava de criar um argumento, bastava ir à Madeira, bastava ir à Madeira, começar a olhar, estar a passar uma, duas, três semanas, quatro semanas a olhar para uns jornais, e fazia um filme bom, terror na saúde. Seria excelente. E, portanto, mais uma vez, Pedro Ramos vem dizer que a Madeira está bem, a saúde na Madeira é boa, obviamente das melhores do continente, tem uma série de prémios que provam que, de facto, a saúde na Madeira é boa, ou quem faz os prémios, ou quem faz os trabalhos, supostamente é bom. E, portanto, nós, com uma boa saúde, sem casos, sem listas, sem nada, continuamos bem, nem sequer estamos, vejam isto, nem sequer estamos, mal na Covid. Aliás, estamos mal na Covid porque a DGS, a Direção Geral de Saúde, ali em Lisboa, é uma desgraça. Eles só querem mal da Madeira, não percebe o mundo, querem só mal da Madeira. Quer dizer, eles dizem que nós temos Covid. O Pedro Ramos diz que os números da DGS não são bem os números que devemos ver. Reparem nisto, porque isso faz mal às estatísticas para o turismo da Madeira. Portanto, há que imunizar números, portanto, os números que aparecem na DGS são falsos. O que é verdade são os números da Madeira. São números que o Pedro Ramos diz. Nas tais visitas há falta de bom senso ou ao bom senso que ele sempre faz, todos os dias, normalmente quando acorda. Ele foge da visita ao bom senso. Natural. Natural também. Como é natural também, visitarem-se cabeleireiros, visitarem-se qualquer coisa que tenha uma porta aberta e queira receber o Dr. Miguel Albuquerque. É mais uma visita que se faz. É que eles, como não sabem o fazer no governo, visitam. Eu não sei como é que nem não se visitam uns aos outros. Ou devem se visitar uns aos outros. Ou estão chateados uns com os outros. E por falar em coisas reais, continuamos a ouvir números disparatados de milhões e milhões que andam de um lado para o outro na Madeira até quando ninguém os vê passar. Ou ninguém os tem. O Barreto diz que há milhões para os empresários, para as pessoas. Os empresários dizem que não. Portanto, as duas, uma. O Barreto não sabe o que diz. Ou o Barreto mente. Ou os empresários não sabem o que dizem. Não sabem o que fazem. Não são empresários. Afinal, têm dinheiro, mas não sabem que o têm. Devem ser inquilíbrio para o Moedas, pelo menos. Ou então, há alguma coisa que falha. Como também falha, como também falha, o Governo Regional da Madeira continuar a não querer dizer onde gasta e o que faz, por exemplo, o que está aqui entre as vacinas nas vacinas, nos testes, ou das vacinas, não há outra aqui entre as vacinas, ou as vacinas que na Madeira foram dadas. Porquê que não se coloca a público o que foi feito, o que foi dado, onde foi feito e onde foi dado? Já agora, Pedro Ramos também diz que esta discrepância de dados entre a Madeira e o continente, deixa eu te digo, doutor Ricardo, já tem a ver com um laboratório na Madeira. Diabo, eu não sei quem é o laboratório, é porque eu não vejo no Jorame nada que me dissesse que se entregou a algum laboratório na Madeira, analise os testes à Covid. É mais uma daqueles ajustes diretos que nós só sabemos depois à posterior? Naturalmente sim. É tal coisa. Nunca estes nossos governantes visitaram as contas limpas. Nunca estes nossos governantes visitaram aquilo que, normalmente, qualquer governo faz, que é dizer à população o que gasta e onde gasta. e fiquemos por aqui. Até para a semana e até para a semana. Obrigado.